Milhares de pessoas agitaram o início do tradicional rodeio de Ibaté. A festa começou ontem e atraiu toda a macro região. A festa começou com a tradicional queima de fogos e com os pedidos de bênção para os competidores da noite. Os locutores animaram a plateia, mais de 15 mil pessoas que lotaram as arquibancadas e todos os espaços do recinto. Dando início às competições, a prova dos três tambores mostrou que rodeio também é lugar de mulher. E elas fizeram bonito na prova que exige firmeza e agilidade sobre o cavalo. Na sequência foi a vez da tradicional montaria sobre touro. São oito segundos de resistência, onde a performance do boiadeiro e a saúde e desempenho do animal serão julgados. No final da noite, a dupla Jorge e Matheus subiu ao palco e a arena foi liberada para que o público chegasse mais pertinho. A 30ª edição do rodeio de Ibaté mostrou o crescimento do evento. Meu sentimento é o maior prazer. Eu estou aqui no rodeio, nós estamos com o rodeio já há 12 anos. Olha, movimenta muito a economia de Ibaté e de toda a região. Os hotéis de São Carlos, pelo que eu sei, estão todos lotados. Muita gente bonita, todo mundo trabalhando, o comércio ganhando dinheiro numa crise dessa que nós estamos, né? E todo mundo satisfeito com a nossa festa. E não é só para a cidade que organiza o evento que o rodeio gera impactos positivos. Toda a região valoriza a magnitude desta festa. Hoje, o rodeio de Ibaté ultrapassou os limites da cidade de Ibaté. Se tornou um dos rodeios mais importantes do Brasil, né? Todas as cidades da região aqui têm a tradição do rodeio, da festa de peão. O interior do estado de São Paulo possui, por vocação, a cultura sertaneja. E neste ano, a edição do rodeio de Ibaté contou com a cobertura completa aqui pela clube. A Rádio Clube FM de São Carlos instalou seu estúdio de vidro bem no meio da arena do rodeio. Só a clube, o sistema clube de comunicação pode proporcionar para a gente, nós profissionais, uma coisa tão linda dessa. Uma estrutura maravilhosa. Tirar a rádio da esquina da torre e trazer aqui para Ibaté com toda a nossa estrutura, com toda a nossa equipe maravilhosa. O estúdio de vidro trouxe para mais perto das pessoas as vozes que elas só escutam pelo rádio. Essa interação alegrou os ouvintes e também os profissionais da rádio. O ouvinte, ele te ouve, mas não sabe como você é, né? Ai, como que será que é a Paulinha e tal? Então aqui, pronto, quebra tudo isso e fica gostoso, vem um abraço, vem um beijo, vem um carinho, a gente ama, né? Super legal, a gente sempre escuta, né, a clube. É legal ter essa interação direta com eles, conhecer quem são os locutores que estão do outro lado. E como sempre, a clube está em todos os lugares bons. E esta foi só a primeira noite do evento, que segue por todo o final de semana e também pelo próximo. Rodrigo Peronte, de Ibaté, para o Jornal da Clube. E a animação desta noite fica por conta de Gustavo Mioto e da dupla Maiara e Maraíza. E a animação desta noite fica por conta de Gustavo Mioto e da dupla Maiara.